Olá, bom dia, boa tarde e boa noite para você, meu amigo, concurseiro, futuro funcionário dos Correios, eu sou a professora Joana Fernandes e vou trazer para você aqui uma aula abordando alguns tópicos do Código de Conduta, Ética e Integridade dos Correios, tá bom? Conteúdo muito obrigatório, vão ter aí diversas questões, tanto nas provas de nível médio, como também nas provas do edital de nível superior, então é um conteúdo extremamente importante, eu vou fazer aqui com vocês hoje uma introdução, mostrar alguns pontos desse código e você gostando da nossa aula, acompanhando aqui o nosso trabalho, a gente pode vir a trazer na hora da sua prova, tá bom? Gente, olha, na nossa aula de hoje nós vamos trazer aqui um pouco das noções introdutórias, onde tem os objetivos desse Código de Conduta, as diretrizes desse Código de Conduta, vamos falar um pouquinho a quem se aplica esse código, quais são os funcionários, será que é um funcionário terceirizado que trabalha nos Correios de forma terceirizada, será que ele é obrigado a observar esse Código de Conduta? Nós vamos ver isso hoje, tá? E também vamos falar um pouquinho de como esse código vai ser apresentado e firmado, né, esse compromisso entre o código e aqueles que estão debaixo da autoridade desse código, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, já trazendo aí dois capítulos do Código de Conduta para a gente poder trabalhar aqui com vocês. Só que antes da gente iniciar aqui no conteúdo, deixa eu mostrar para você que está estudando para os Correios, o material de questões comentadas em PDF que nós preparamos para auxiliar você nos seus estudos. Você vem no nosso site, expressoconcurso.com.br, tem um link aqui na descrição do vídeo. Você vai vir aqui, ó, concurso Correios 2024, ó, tá no nosso site, abriu. Quero saber mais, vai vir para você essa página. O que que você vai encontrar aqui? Você vai encontrar 68 questões comentadas abordando o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, que nós vamos estar trazendo aqui a teoria no YouTube, né? Mas você pode estar adquirindo esse material para realizar questões de prova baseadas nesse código, treinar questões para a sua prova. E temos 70 questões comentadas de conhecimentos gerais. Esses conhecimentos gerais, gente, todo pautado no seu edital, todo em cima dos tópicos do seu edital, você vai fazer aí para a gente dos Correios. E atenção, todas as questões da banca IBFC. As 70 questões que você vai encontrar nesse material são questões que a banca IBFC já aplicou, né, sobre os tópicos que estão lá no seu edital. Então, você vai ver exatamente como a banca costuma pedir esses tópicos, o que você deve esperar da sua prova realizando essas questões aqui conosco, tá bom? Então, você pode estar adquirindo separadamente esse material ou no Combo. Gente, no Combo, você vai levar os dois juntos e vai ter um desconto. Vai estar saindo aí por apenas R$39,99, você vai estar levando código de conduta, ética, integridade, mais conhecimentos gerais e aí vai estar com material poderoso nas suas mãos para treinar questões e chegar muito bem preparado para a sua prova. Se você, gente, no seu concurso não tem redação, mas caso você esteja aí fazendo outros concursos e queira conhecer um excelente curso de redação, um ótimo custo-benefício, tá aqui para você. Curso completo de redação, tá em promoção, por isso que nós estamos oferecendo aqui. Aproveite, porque é um curso muito completo. Quando você adquirir, assistir às aulas, você não vai acreditar, né, no valor que tá sendo praticado para o conteúdo que tá sendo oferecido nesse curso. É um curso que vai te ajudar muito a sair do zero e chegar lá naquela redação prática, eficiente, que vai te garantir aí a melhor nota de redação, tá bom? Então, tá aí para você dar uma olhadinha nos nossos materiais. Se você quiser também ter uma amostra, vem aqui, ó, baixar a amostra, vai vir para você um pedacinho aqui do material para você ver como o nosso material tá sendo organizado, gente, ó. Tem uma questão, tá vendo? Depois que você realizou, você vai poder ver no gabarito aqui o comentário para entender aquela questão, se você ficou na dúvida, se você errou. E também tem, você vai receber dois PDFs. Um, as questões vêm sem comentário algum para você treinar como se fosse a prova, e no outro PDF as questões vêm com comentário para você poder tirar as suas dúvidas, tá bom? Para adquirir, você clica em adquirir, vai lá para a nossa plataforma parceira, faz o seu pagamento, pique esse cartão de crédito, recebe na hora, boleto bancário, tem que aguardar até três dias úteis aí para a confirmação do pagamento, tá bom? Vamos então, o nosso material, gente, é 100% PDF, tá? É bom que isso fique bem claro aqui, tá? Então, vamos então para a nossa aula, né? Vamos falar aí do Código de Conduta e Ética e Integridade dos Correios, começando aí no artigo primeiro, é muito legal, se você puder, esse código não é muito grande, eles são 21 artigos, esse código, e é distribuído aí em 13 capítulos, 13 tópicos, né? E distribuído aí por 20 e 21 artigos aí, destrinchando esses códigos, esse código, é muito legal, é muito importante que você tenha isso nas suas mãos, é muito interessante que você venha imprimir e ter esse material na sua mão, a leitura, é claro, obrigatória, tá? Vamos lá, o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios visa a prevenção de desvios éticos de conduta e a consecução de seus objetivos organizacionais, promovendo a disseminação da identidade corporativa e de orientações sobre o compromisso de agir sempre de acordo com os princípios fundados na legislação e na ética, em todas as relações e sobre as sanções consequentes do descumprimento desse objetivo. Isso aqui é um resumo para você do que é o Código. Está dizendo que o Código, ele tem como objetivo, primeiro, ó, prevenção de desvios éticos de conduta, tá? Esse Código, esse documento, ele serve como se ele fosse uma cerca, que vai delimitar ali quais são os limites da atuação dos funcionários, dos agentes, dos servidores, né, vinculados aos correios. Como eles devem agir, qual é o limite de atuação deles para que eles atuem de forma segura, de forma correta, de forma a alcançar os objetivos organizacionais, os objetivos dos correios, que inclusive o Código destrincha mais abaixo, tá? Alinhamento às metas organizacionais. Então, o desejo é que você, como futuro servidor dos correios, venha conhecer, está prevenido para que não cometa desvios éticos de conduta e, dessa forma, você esteja alinhado às metas, né, a visão organizacional dos correios, essa organização a qual você vai integrar, tá bom? Então, quais são os objetivos do Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios? Prevenir desvios éticos de conduta e alinhar, né, o funcionário, o servidor, vincular aos correios, aos objetivos organizacionais de forma a atingi-los, ok? E as diretrizes? Como é que ele pretende fazer isso? Promovendo a promoção da identidade corporativa, disseminar a cultura e os valores da organização, você vai conhecer aqui nesse código, orientação sobre compromissos éticos, atuar conforme os princípios legais e de ética e aplicação de toda, é, aplicação a todas as relações, tanto interna dos correios, né, ali entre os funcionários, no dia a dia dos correios, como também externas, quando esse funcionário estará prestando algum tipo de atendimento ao público em geral. Então, as diretrizes buscam dar essa orientação, esse norte, servir como essa bússola, ser um manual de conduta, que diante de qualquer questão que possa suscitar um dilema ético, do que é certo, do que não é, né, do que é correto e do que não é, é, esse funcionário possa ter esse documento para respaldar as suas ações e para agir de forma segura e de forma que não venha trazer consequências, porque caso, é, ele venha burlar essa norma, né, é, é, não, não, não observar essas normas, ele estará sujeito a, a sanções, a penalidades, tá, ó, é, em todas as relações, e sobre as sanções consequentes do descumprimento desse dispositivo. Então, não somente ele vai orientar como você deve agir quanto funcionário dos correios, como você deve atuar, como também vai deixar claro para você quais são as possíveis penalidades que você pode, é, ter caso descumpra com essas regras, e isso vem a trazer algum tipo de prejuízo, né, algum tipo de dano aos objetivos organizacionais dos correios, tá bom? Este código de ética e integridade é de observância obrigatória, não é facultada, a banca pode falar que é facultada, não é, obrigatória. Facultativo é aquilo que você faz se quiser, você pode ou não fazer, obrigatório tem que fazer e acabou, tá? Então, a quem esse código de ética está imposto, tá? Ele vai estar imposto a todos os membros dos conselhos de administração, então, desde o alto escalão dos correios, tá? Você vai ver que desde o alto escalão até a ponta do trabalho lá, você vai ter a observância desse código de ética. Nem tanto que para o concurso de vocês, né, tanto o edital de nível médio como edital de nível superior, está pedindo o código de ética conduta, né, de conduta ética e de integridade, por quê? Porque todos os, todas as pessoas vinculadas de alguma forma aos correios estão debaixo da observância desse código. Vamos ver aqui, ó, membros do conselho de administração e fiscal, é, membros da diretoria executiva, dos comitês estatutários, assessores especiais, contratados, empregados, servidores e empregados cedidos aos correios e cedidos pelos correios a controladas, coligadas, subsidiárias, mantidas e patrocinadas. O que que é isso aqui, professora? É, às vezes, dentro dos órgãos públicos acontecem a sessão de funcionários vinculados a um órgão que são cedidos a um outro órgão. Então, vamos supor que, é, Joãozinho é um funcionário do município e os correios têm lá uma demanda e precisam da ajuda de um determinado, de um quantitativo, né, de funcionários maior e ali dentro de uma concessão do município ele pega emprestado esse servidor, tá, para trabalhar nos correios e da mesma forma os correios também podem eventualmente emprestar funcionários a outras entidades públicas, é, é, desde que haja necessidade, desde que o, não vá prejudicar os trabalhos dos correios. Então, esse funcionário que chega cedido e o funcionário que é cedido, nesses dois casos, esses funcionários precisam observar o código de ética e integridade dos correios, tá, eles não deixam de ter essa obrigação. É, estagiário, gente, vai estagiar nos correios, tem que observar o código de ética e conduta, né, é, código de conduta, ética e integridade. Prestadores de serviço, agentes, delegados e quaisquer pessoas, quaisquer pessoas que estejam a serviço dos correios e das suas ações, inclusive, em decorrência de contratos, programas sociais, parcerias e voluntariado. Então, no momento em que uma pessoa esteja a serviço dos correios, independente do tipo de vínculo aqui, abrange praticamente todos os tipos de vínculo, ela tem que observar o código de conduta, ética e integridade dos correios, tá bom? A banca pode trazer uma historinha de um estagiário e perguntar se esse estagiário está passível de sanções pelo código de conduta. E aí, é claro, você assistindo essa aula comigo já sabe que sim, né, ele vai estar passível de sanções pela aplicação do código, caso ele venha a burlar esse manual. O código de ética, vamos lá, como é que ele vai ser materializado, né, esse compromisso do funcionário, do servidor, do prestador de serviço com esse código? Olha só o que que vai trazer. No ato de posse, de assinatura de instrumento formal de vínculo com os correios, ou na apresentação à equipe, junto a qual exercerá suas atividades, os que são abrangidos por este código, prestarão compromisso solene de acatamento à observância das regras estabelecidas pelo código de conduta ética, a ética e integridade dos correios. Então, você, quando for tomar posse lá nos correios, for chamado para tomar posse, você vai ter que prestar esse compromisso de forma solene, tá? Ah, professora, como é que essa solenidade? Não sei, é uma cultura interna dos correios, né? Provavelmente vai ter algum juramento que precisará ser feito, tá? E a partir daquele momento, você estará debaixo desse compromisso. Constará nos editais de licitação, contratos administrativos celebrados pelos correios, cláusula por meio da qual os representantes legais e os empregados terceirizados residentes das empresas prestadoras de serviço assumam a obrigação de observar o disposto neste código. Gente, é muito comum essas entidades públicas, né? No caso, os correios, contratarem empresas para terceirização de serviços que não são para atividade fim. Por exemplo, pessoas para trabalhar como assessorista nos elevadores, pessoas para trabalhar da parte de limpeza, de manutenção dos prédios e das instalações dos correios. Então, muitas vezes, esse tipo de serviço, ele é prestado por um terceirizado, por uma empresa que é contratada, essa empresa fornece funcionários para atuação dentro dos correios. Isso é a terceirização. Esses funcionários, nesse contrato entre os correios e, sei lá, a empresa X, né? A empresa X vai fornecer funcionários para limpeza, tá? Lá das instalações dos correios. Nesse contrato com a empresa X, vai ter que constar lá uma cláusula dizendo que, olha, empresa X, seus representantes, os empregados que você vier a fornecer para os correios, eles estão obrigados a arcar, a assumir, a observar todas as instruções desse código de ética, tá? Então, a pergunta que eu fiz lá no início, um funcionário terceirizado, será que ele tem obrigação com esse código de conduta ética e integridade? Tem. Tem, porque no contrato da empresa que o contratou, ela vai declarar lá que ele está obrigado a arcar com esse código, tá bom? É compromisso dos funcionários dos correios, dentro da sua competência, orientar os prestadores de serviço, os clientes e qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou, no caso, né, direito privado, para observância dos compromissos constantes deste código, nas relações estabelecidas com os correios, tá? Então, o funcionário do correio, você, por exemplo, vai entrar mediante um concurso, né, você vai ser um funcionário efetivo dos correios, você vai ter obrigação de orientar funcionários terceirizados, prestadores de serviço, qualquer pessoa física, jurídica, direito público, privado, você vai ter obrigação de orientá-lo para que ele possa ter ciência do que diz o código e venha observar esse código, tá? Os agentes definidos no capu, né, que são esses agentes aqui todinhos, tá? Que é basicamente todo mundo que, de alguma forma, está vinculado aos correios, deverão também observar as normas do código de ética profissional do servidor público civil do Poder Executivo Federal. Gente, o governo federal, ele tem um código de ética, tá? Então, não somente vai observar o código de ética específico dos correios, como também vai observar o código de ética dos servidores públicos civis no geral, do Poder Executivo Federal e do Código de Conduta de Alta Administração Federal, no que couber, tá? No que couber. É claro que o código de ética dos correios se sobrepõe, tá bom? E é isso, gente. Então, por hoje, a gente fica aqui com essa introdução, vou mostrando para vocês quais são as autoridades, né, quem são as pessoas que, de alguma forma, estão vinculadas à observância desse código e um pouquinho de como esse código vai ser apresentado de forma a vincular, né, esses prestadores de serviço, essas empresas, à observância dele, tá bom? Na próxima aula que nós podemos ter, né, você vai colocar, se você quer mais aula, você coloca aqui nos comentários, assim, ó, hashtag quero mais aula. Bota aí, hashtag quero mais aulas. Coloca aqui no comentário, porque se tiver engajamento, eu vou trazer, vou trazer o artigo terceiro, onde a gente vai falar um pouquinho da visão, do valor, da missão dos correios, e vamos entrar aí nos pormenores e vários tópicos aí que eu tenho certeza que poderão ser pedidos na sua prova. Então, coloca aqui no comentário agora, hashtag quero mais aulas, que aí, dependendo, gente, vai dependendo do engajamento, tá? Vou ser muito sincera, se tiver pouco comentário, se tiver pouca curtida, é, a gente vai, de repente, né, tá aí, é, se dedicando mais a algum outro projeto, mas se vocês se engajarem, mostrarem que querem a aula, eu vou trazer mais aulas aqui pra você de código de conduta, ética e integridade dos correios, tá bom? Gente, gostou da nossa aula? Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra ser notificado caso a gente traga mais aulas pra vocês. Segue a gente no nosso Instagram, arroba expressoconcurso, é arroba prof joanafernandes, e, né, caso você queira, além dessas aulas, né, e é super recomendado que você faça questões de prova, como se fosse na sua prova, tá aqui pra você, código de conduta, ética e integridade e conhecimentos gerais, só questão da banca IBFC, gente, isso é ouro, tá? Vai te ajudar demais na sua preparação, dá uma olhadinha aqui no nosso site, tá bom? Bom, pessoal, vou ficando então por aqui, um grande beijo, fica com Deus, e uma grande verdade que eu não canso de falar, porque essa é uma verdade manifesta na minha vida, estuda que a vida muda. Tchau, tchau.